E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês, eu tô com uma rapaziada em live aqui E é o seguinte, guys, eu sou o cara que não gosta de fazer um conteúdo pra live, um conteúdo pra vídeo, porque eu acho que não é uma coisa tão interessante Mas, né, esse passe que tá tendo aqui agora, rapaziada, é muito importante, é um passe que, mano, eu tive que vender Morri aqui, eu morri, mano, eu tive que vender, morri aqui agora, né, mano Aí o editor, que no caso é eu, o editor que sou eu, coloca aquela vozinha fina, cara inchada, tá ligado? Dá tudo certo Então é o seguinte, rapaziada, continuando aqui Basicamente, rapaziada, saiu a nova operação, não foi como a gente disse, né, que a gente ficou falando, né, mano Parquei bagulho lá de gelo, que ia ter gelo, que ia ter os negócios, mas não teve nada disso, mano, nada disso Foi totalmente pelo contrário, mano, ficou um bagulho totalmente diferenciado, velho Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGOPalling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas E você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins Você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo Não ficou nada de gelo aqui Esses caras que falaram que eram negócios de gelo, errou tudo, velho, errou tudo Tudo doido, tudo maluco, tudo loucão É o seguinte, galera, já peguei o valor pra mim tá fazendo a compra aqui do passe, né Eu quero ver como é que vai ser aqui, ó, já vou finalizar o pedido aqui com vocês mesmo Em live, né, compra, vocês não vão ver, mas atualizando Finalizando o pedido E é isso aí, rapaziada, comprei o passe, né Tá aí o passe, basicamente, vamos ver o que vai dar Passe e prêmio de operação presa quebrada Basicamente, galera, skins, remakes Remakes eu não sei, tô zoando Remakes eu não sei não, galera Remakes é coisa da cabeça, é doido Doideira, doidura, né Mas passe e prêmio de operação presa quebrada Só podem ser usados uma vez Então já foi usado, então, por nós, mano Tá lá, ó Nossa, que medalhinha, gás Que que é isso, padrinho E essa medalha aqui, véi E essa medalha aqui Moeda de desafio da operação presa quebrada A gente já ganhou Nossa, que que é isso Que executivo, não Tudo de ouro, missão cumpridas Vezas rodadas em partidas no mapa especial presa quebrada Eu preciso vencer 7, preciso vencer 15, preciso vencer 20 É o seguinte, galera, na última operação que eu fiz Que é a operação Berlim Olha aqui, que isso Cobrão, né Cobrão, uma cobrona se juntando na outra Ficou uma coisa maravilhosa Outras cobras maravilhosas se juntando Fica, dá um cobrão Dá um cobrão com tigre Ah, né cobra Ah, é cobra com tigre Ah, tá, é tudo explicado Mas basicamente, rapaziada A última operação que eu fiz Que foi a moeda prateada A Berlim 2019 Eu nem envolvi muito Então eu não joguei Não fiz nada, tá ligado Então basicamente, guys Essa operação Eu não joguei nada Tá ligado E agora, véi E agora eu vou jogar com vocês Sério Mano, eu vou pegar o máximo dessa operação E aí o que que acontece Se a gente não ganhar uns 2 milhões de reais nessa operação Eu vou ficar muito triste, véi Eu vou ficar muito triste com esse negócio, véi Vou deixar de enrolação Deixa eu ver aqui Vença rodadas em partidas Vença rodadas em partidas no modo competitivo Competitivo 20 competitivo Meu amigo Eu não vou ter tempo tudo pra isso Mate 25 inimigos em partidas no modo guardião Engage Beleza Modo guardião Eu nunca vi esse modo guardião, véi Deixa eu ver aqui Retomada Deixa eu ver Não sei, galera Mas basicamente, vamos Vamos dar gol, véi Vamos jogar Ah, eu vou perder minha patente, véi Se eu zicar o rolê aqui, mano Eu quero pegar meu global O CS Não brinca comigo não, véi Peraí Especial presa quebrada Poucas pessoas podem jogar Beleza Especial presa quebrada Dei jogadores É competitivo? Nossa, se for competitivo Eu vou virar Vou nerdear aqui Peraí Peraí Tem que passar o tentezinho, né O óculos do Bad Fallen Pra não ser bangado E vamos ver, mano Mano, eu não sei Como é que vai acontecer isso aqui Que mapa que vai ser Que que vai ser Que que é Não sei, não sei Tô perdido Só sei que tem um milhão de pessoas Jogando esse jogo agora E tá fácil achar a partida, véi Isso que é Isso que é a vantagem, mano Isso que é o jogo Isso que dá Aí dá jogo, mano Aí dá jogo E rapaziada da live Deixa o likezão E rapaziada do vídeo Explode o like É assim que eu tô zoando Vambora, guys Bora Escolher barra banir O que que seria isso? Competitivo? Ia, competitivo Que isso, maluco? 300 FPS? Ui 300 FPS? Ui Tá perdidão Ui X1 Ah, galera Foi Pô, só perdeu minha patente Ah, o cara é melhor Ih, tô safe Perder patente O cara ali é mesmo Do outro lado Peraí, tô safe Olha lá Ih, Diniz tá forte Acabou Acabou o game Isso é competitivo, guys? Só pra mim saber Se for competitivo Melhor ainda Tá, beleza Deixa eu ver Começar a banir dois mapas Beleza, agora a gente veta Vocês, adversário Beleza Eu sou aqui Claro que eu sou aqui Eu sou o DMX Beleza Aguardando o adversário Banir dois mapas Ah, sistema de vete Beleza, meu amigo Beleza Tranquilo, tranquilo Tamo tranquilo Deve ser mal o cara É cara, mano É caríssimo, velho E aí? O adversário tem que banir dois mapas Que mapa que foi banido aqui? Ah, vai saindo Eu posso banir Ah, eu posso banir agora Deixa eu banir o mapa aqui, então Banir Os caras querem banir Tá, vou banir aqui também, velho Vou banir nuke Vou banir Eu posso banir três? Tá, eu posso banir três Não, inferno Banei inferno Claramente inferno Claramente Nem Inferno Ih, beleza Inferno foi banido Inferno é casa do caralho Ninguém gosta de inferno, não Tá louco? Nós aqui é meio mirage, meu filho Tá doido? Aqui é mirage Mirage, meu amigo Mirage Ó Esperando Aguardar Banir um mapa Isso precisa banir Ou senão vai banir Automaticamente Se pá, né? Mano Eu tô gravando Eu tô fazendo Estranho Ih, que beleza Mano Mano, dá pra escolher o lado, velho Beleza, tranquilo Mas e aí, velho É competitivo Isso Eu tô perdido, velho Tá, vamos entrar Especial Quebra Tá Tô perdido, mano Tô perdido Eu não sei se isso aqui vai ser competitivo Eu não sei, mano Não faço ideia, velho Peraí, que pô Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, galera Não tô entendendo Level up 007 20k Peraí, que? Ô, mano Eu tô zicado Mano, eu tô maluco, velho Tem um bagulho na minha live aqui Escrito Que? Level 20k de likes Código de Free Fire, mano Uxi, velho Que bagulho louco é esse, mano Mano Porra Pelo amor de Deus, né? Cês tá vendo isso? É uma impressão minha Deixa eu ver aqui O que é isso aí, mano? 20k de likes Código de Free Fire Bom, galera Eu não vou nem atrasar vocês, não Basicamente eu joguei um competitivo Porque é um competitivo, tá ligado? Tem os modos de X1 Coisa do tipo Mas só que eu não vou postar essa partida Porque basicamente eu tava em live Então a galera que tava em live Viu mais ou menos como é que foi a partida Entendeu? Então eu não gosto de duplicar conteúdo Se vocês querem que eu grave vídeos, né? É capaz que eu grave, sim, alguns competitivos Aqui jogando na nova operação Então deixa o like Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Beleza? Comenta algo O que você achou Eu vou trazer vários conteúdos agora Dessa nova operação Então se inscreve aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau